Em abril e maio, a Prime traz os melhores shows pra você no Teatro Positivo. Dia 12, Chuck Berry, O Mito. 18 e 19, Paula Fernandes. Dia 20, Djavan. 27 e 28, De Tarde para as Crianças, Lazy Town. E à noite, Marco Luke. 3 de maio, All You Need Is Love. E dia 4, Nando Reis. Mais uma da Prime.